Bora falar de tendências hoje? Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com a minha colinha. Nem sei quantas tendências são, gente, mas... Vim falar de tendências, primavera, verão, 2023. Se você curte os vídeos aqui do Closet Dakar, com dicas de moda fácil e bem real, já deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, já clica no botão, seja muito bem-vinda por aqui. A primeira são os maxi. Maxi o quê, gente? Maxi blazer, maxi vestido, maxi saia. Como assim? Ela está super em alta, saias longas. Nossa, faz muito tempo que eu não via isso e eu já usei muito, assim, saia longa. E voltou. Vestido longo também, já vi bastante gente, né, usando. Principalmente fico de olho, que nem... Lá na Europa as pessoas já estão usando as tendências que a gente vai usar ainda aqui na primavera, verão. Sabe? Então é legal seguir algumas pessoas, assim, pra você ficar de olho. Claro, quem é da área, né? Quem trabalha com isso é importante. Outra coisa maxi, bolsas grandonas, né? As grifes aí lançaram vários modelos que estão super em alta, mas com certeza as outras marcas vão trazer pra gente, né? Que são essas maxi bags. Porém, não precisa desfazer da mini bag. Porque ao mesmo tempo, a moda é uma coisa meio louca, né, da gente entender. Ao mesmo tempo que as maxi estarão em alta, as mini também. Por exemplo, na coleção da Arezzo teve um dia que eu fui gravar e tinha uma mini, mini bolsa. Eu tenho o iPhone e não cabe o celular dentro nem nada, né? Então vai muito, assim, do seu estilo de vida. Nem só estilo de vida. É, na verdade, mais como se fosse um acessório ali, sabe? Um acessório mesmo, assim, ó. Como se fosse um cinto, né? Sem a função de bolsa ali pra complementar o seu look. Se fizer parte do seu estilo, só vai. Próxima tendência, os anos ali, gente. De 2000 a 2010 ali, os anos 2010 vieram com muita força também. E nisso nós vamos continuar vendo muito brilho, muito brilho mesmo. Principalmente o prata, depois eu vou falar um pouquinho mais do prata, mas brilho, paetê. Até eu vi algumas pessoas comentando sobre aquele paetê, que ele é meio transparente, assim, sabe? Ele não é aquele paetê com muita intensidade. Coloridos até mesmo. Mini saia, mini saia, a gente já viu, né? Na verdade, no verão passado, eu mesma investi em mini saia, coisa que eu não usava. Então, bastante mini saia. O rosa, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, porque tem até um nome, essa tendência, né? Nessa época, usava-se muito rosa. E, infelizmente, a cintura baixa. Eu digo infelizmente, porque junto com esse modelo de calça, gente, pode surgir, não. Já está surgindo um movimento, assim, sabe? Excesso e culto à magreza excessiva, né? Que nós tivemos lá, assim, nos anos 2000 também. Aquele aumento da pressão estética, né? Porque, será que agora, algumas mulheres com certeza vão pensar assim, Será que agora eu tenho que emagrecer? Eu tenho que ter essa barriga chapada pra poder usar a calça de cintura baixa e mostrar a minha barriga? Então, é muito preocupante isso, tá? Eu não vou usar. Eu já usei. Tenho provas aqui. Eu já usei lá nos anos 2000. Eu era adolescente. Inclusive, eu fiquei com o colote marcado, sim. Quem fala assim que é bobeira, não é, gente. Fica mesmo. Deforma o corpo mesmo. Ainda mais que você usa um pouco mais apertada, né? Então, eu já passei por essa fase, sabe? Então, eu não vou usar. E eu acredito que quem vai usar serão mais as meninas da geração Z, né? Que não passaram por essa fase, que não usaram. E tem essa certa coisa de distanciamento, né? De uma geração pra outra. Como a gente usou muita cintura alta, então é normal que venha agora essa onda, né? Da geração Z querer investir muito em cintura baixa pra poder se distanciar e tudo mais. Porém, tem essa outra problemática que eu acho realmente que a gente tem que ficar alerta, tá? Pra não cair nisso de, meu Deus, eu preciso emagrecer porque eu preciso me encaixar agora nessa magreza excessiva, tá bom? Já falei que o Rosa vai estar com tudo, né, gente? E o nome da tendência é Barbie Core. Isso mesmo. Com o lançamento do filme da Barbie. Eu nem sei se já lançou ou se vai lançar, mas está se falando muito nisso. Veio isso, né? Porque a Barbie, ela se veste na maioria das cenas e na maioria do tempo. O rosa, né? Todo mundo, ai, rosa Barbie e tal. É uma referência. Então, rosa vem muito forte. E looks, assim, não é um pouquinho rosa. É todo rosa. Eu gosto bastante, porém, não é uma coisa que, ai, veio a tendência, eu vou começar a usar rosa. Pra muitas pessoas acontece assim. E é normal, porque às vezes você acha que a tendência, ela é um pouco estranha. Mas, ai, de tanto você ver, você começa a acostumar, ai, você começa a achar bonito e ai, você quer usar. Entendeu? A moda, ela funciona assim, gente. Principalmente pra sempre induzir a gente ali a comprar aquela tendência, consumir e a usar. Então, é uma coisa que já tem muito no meu guarda-roupa e eu vou continuar usando, inclusive. Só que uma coisa mudou já. Eu montei esse look aqui, ó. Todo rosa, sapato rosa, calça rosa e camisa rosa. E desse jeito eu não tinha usado ainda. Mas, ai, com essa tendência eu já falei, olha, posso montar um look todo assim, entendeu? Então, mexe com a gente. As tendências mexem. Camila, mas vai ter só rosa nessa tendência cimeirão aí, 2023? Não, as cores saturadas também ganham força. Já vínhamos aí, né, de uma fase usando muito mix de cor. Eu comecei de uns três anos pra cá, investi muito em peças coloridas. E as cores saturadas continuam. Então, laranja vem bem forte, aquele azul bem saturado, inclusive. Eu também já investi no look todo azul, gente. Eu tô falando aqui, mas eu sou influenciada também, entendeu? Pelas tendências. Então, esses looks coloridos continuam também. Mas os looks neutros também vêm com força. Então, nessa primavera-verão, a gente tá aqui, ó. E a porta aqui, entendeu? Porque, gente... Acabei de falar das cores saturadas, mas tô aqui pra falar que os looks neutros também ganham força, tá, gente? Então, look monocromático, assim, tipo, total white, cores neutras, né, também ganham bastante força nessa primavera-verão. O que é um pouco até... Esse total white, eu acho que é a cara da primavera-verão mesmo, né? Mas quando a gente pensa em verão, a gente pensa muito em cor, em tudo colorido e tal. E não, os looks neutros ganham força. Inclusive o all black. Pelas minhas pesquisas, o que eu pude entender da volta do preto é que nós estamos passando por um momento aí pós-pandemia. Então, mundo em crise, né? Todas as sequelas que a pandemia deixou. Então, nós meio que estamos passando. É como se fosse um movimento de luto, assim, sabe? Por esse momento. Então, preto, mesmo que é primavera-verão, ele vem com toda a força, né? E o look todo preto também. Falando em geração Z, geração Z tá polêmica, né, gente? Mas temos também aquela moda school vibes. Sim. Sainha com pregas, aquela saia da Miu Miu, né? Que foi, assim, febre. Saias pliçadas, camisa cropped, até gravata em alguns looks também. Essa vibe, essa tendência, é uma tendência que não me pega, né? Talvez por conta da minha geração, já tenho 34 aninhos. Eu acho que não tem nada a ver com o meu estilo. Mas eu já vi algumas meninas apostando forte, viu? E ele, sim, o nosso queridinho metalizado continua. Tanto nos looks, quanto nos acessórios também, né? Bolsas e sapatos. Inclusive, eu fui conferir a coleção da Arezzo. E tem vários metalizados coloridos também. Tanto bolsas, quanto sapatos. E, gente, o metalizado, ele vem muito forte por conta da era que nós estamos vivendo, né? Que é o metaverse e tudo mais. O Instagram, inclusive, mudou, né, o nome pra meta. Meta, algumas pessoas já fizeram os seus... Não sei como é chama, avatar, talvez? Bianca Rosa? Bianca Rosa. Bianca Andrade, Boca Rosa. É porque ficou... É, Bianca Rosa, né? Sabrina Sato já fez. Esses dias teve alguém que lançou também. Acho que a Jordana Maia, que é da geração Z. Já fez aí os seus avatares, né? De acordo com essa nova era da internet. Até agora nós estamos vivendo a era 2.0. E, se eu não me engano, a metaverse vem pra dar uma mudada nisso aí da internet. Então, se eu não me engano, eu tenho certeza, né, gente? Quando que vai acontecer uma grande mudança, ainda não se sabe, mas esse movimento já tá aí. Então, vem com tudo isso, né? De tecnologia e tal. Então, o metalizado ganhou força por conta disso. Temos também uma tendência, uma pegada mais sexy nos looks. Então, looks com... Ai, gente, eu tô vendo muito aqueles recortes na roupa. Acho que chama cut out, cut out, alguma coisinha. Tô vendo muito. Toda vez que eu vou fazer provador, tem alguma roupa que eu provo que tem esses recortes. A transparência, né? A renda também remete um pouco ali ao sexy. As fendas também. Eu tenho provado bastante, isso aí, a mídia com bastante fenda. Então, vai depender do seu estilo. Usar ou não, depende muito do seu estilo. Eu gosto de incluir alguns detalhes no meu look. Não gosto de um look todo sexy, mas alguns detalhes eu acho legal. De calçados, temos as plataformas. As mega plataformas. De novo, né? Saindo aí dessa era que nós passamos, que nós vivenciamos. Onde conforto, né? Era o principal. Então, muito conjunto de moletom. Muito tênis. Muita rasteira. Muito calçado flat, né? Sem salto. E agora, a gente sai pra uma era assim, onde as pessoas querem... Entendeu? Chamar mais atenção, um look mais extrovertido, uma coisa mais extravagante, né? Que são as plataformas. A coleção da Arezzo, gente, é que eu faço público pra Arezzo, tá? Por isso que eu sei de tudo da coleção. Então, na coleção, não só da Arezzo, de outras marcas também vieram várias plataformas. Coloridas também, metalizadas. Então, vai depender muito do seu estilo. É uma tendência que eu vou deixar passar. Porque, né, gente, já tem 1,76m. Se eu coloco uma plataforma dessa, eu vou ficar com quase 2m de altura. O que é assim, se eu gostasse, se eu me sentisse bem, não teria problema nenhum. Mas eu realmente não me identifico com plataforma. Tá? Mas se você gosta, se joga. Eu não costumo falar que eu nunca usaria tal coisa, né? Porque, às vezes, a gente faz o quê? A gente paga a nossa linha. Quando você vê, você tá lá usando. E amando a tendência. Mas algumas coisas que eu tô falando pra vocês que eu não usaria aqui. É porque, realmente, eu identifico e eu sei muito bem o meu estilo. O que eu gosto de usar e o que eu não gosto de usar. Né? Às vezes, a gente muda de opinião. Por exemplo, quando saiu a tendência da mini saia no ano passado. Eu falei, não, eu não gosto de mini saia. Eu provei uma meia e comprei três, entendeu? Então, depende muito também. Temos, também, a volta dos coletes. Na verdade, desde o ano passado, eu já tô comprando colete, né, gente? Mas, dessa vez, temos um detalhe diferenciado. Além dos coletes longos, nós temos também os coletes curtos. E eu já fui influenciada e já comprei, entendeu? Já tenho, inclusive, um look pra mostrar pra vocês no verde botega. Que, só pra eu dizer aqui, continua. Teve muita gente que já enjoou. Eu não enjoei. Amo esse verde, então, continuo usando. E esse coletinho mais curto, sabe? Pode apostar. Tanto em conjuntos assim, como nele. De repente, com jeans, com outras peças também. E tô vendo um movimento muito forte aí, também, de corset, sabe? É tanto de alça, inclusive, eu comprei um, não chegou ainda, de brilho. Tem tudo a ver, né? Já tá tudo na tendência. De brilho, corset, de alcinha pra ir em um evento. Ainda não chegou, mas eu acho, assim, que depende muito da composição. Eu comprei um na intenção de usar com jeans mais larguinho, sabe? Pra não ficar... Porque, né, brilho também colado, corset, o modelo, ele puxa um pouquinho pro sexy também. Mas vai depender muito do seu estilo. E tem um que eu já usei tanto, mas tanto. Hoje em dia, eu não sei se eu vou usar, gente. Eu não sei. Eu acho que não. Mas, porém, pode ser que sim. O Tomara que Caia vem com muita força nesse verão 2023. Inclusive, tem uma problemática aí, né? Da sinome, Tomara que Caia, com ser um termo machista. Então, a blusa sem alça. Na verdade, as pessoas estão dizendo aí blusa sem alça. Eu usei muito isso. Eu lembro de usar muito isso na minha adolescência. E eu ainda não provei nenhum. Não sei como que eu usaria, se eu usaria ou não. Porque eu acho que marca bastante aqui debaixo do braço. É uma região que eu não gosto de mostrar. Não sei se eu vou usar, gente. Fica aí. Tudo que eu falo aqui, gente, sobre tendências, é assim. Você é obrigada a usar? Não. Por exemplo, tem uma tendência super polêmica aí, né? Das últimas semanas, que é o Brasil Cor. Que é você se vestir com as cores da bandeira do Brasil. Inclusive, as gringas lá fora estão usando essa tendência. Pode ser por conta da Copa do Mundo? E aí, às vezes, por só falar assim, gente, tá tendência? Todo mundo corre pra comprar. A gente tá num período onde as tendências, elas são lançadas muito rapidamente. E elas chegam na loja muito rapidamente, né? Então, nós temos aí grandes marcas de ultra fast fashion. Que em questão de semanas, assim, a peça já tá lá na loja pro consumo. Isso, por um lado, é bom, porque ficou acessível, né? Que antigamente, só as pessoas que podiam investir em grife tinham acesso primeiro a essas tendências. Hoje em dia, já é mais popularizado. Porém, acaba influenciando naquele consumo exagerado. Naquele consumo meio irracional. Que você só vai porque tá todo mundo usando. Nem pensa direito. Se aquilo é seu estilo, se é um bom investimento, se você vai usar. E, às vezes, faz com que a gente gaste um pouco de dinheiro a mais até do que a gente pode. Então, tem que tomar cuidado. Sempre falo pra vocês, ninguém é obrigado a usar nada, sabe? Então, não se sinta pressionada em usar uma coisa. Principalmente, se não estiver dentro do seu orçamento. Se não fizer parte do seu estilo. Se você realmente não se sentir bem com aquilo. E agora, você me conta aqui nos comentários. Qual tendência você vai usar. E qual tendência você não vai usar de jeito nenhum dessas que eu mostrei, tá? Porque eu já tô ansiosa pra ler. Se você curte vídeos de tendências por aqui, já deixa o seu like. E se inscreve no canal, caso não for inscrita. E se você gostou desse vídeo, encaminha ele pra uma amiga, né? Pra ela ficar sabendo também das tendências da próxima temporada. Um grande beijo. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto